Rejeitada? É, tava. Você quis cavar a expulsão da Xerazade? Não, não era minha intenção, contanto que eu fiquei bem chateada com a expulsão dela, porque, na verdade, não fui eu que decidiu a expulsão. Quem decidiu a expulsão foi o programa. São regras do programa. Eu passei por médicos, eles viram a boca, se tinha machucado ou não, e contanto que quando ela foi embora, eu não vi ela indo embora. Eu tava na sala, e aí, tocou lá que tinha que aparecer todo mundo à sala e apareceu na televisão. E eu fiquei muito abalada e depois todo mundo me atacou, veio pra cima de mim, gritando, me xingando de nomes horríveis, e eu fiquei pior ainda. Então, acho que assim, não foi bom pra ela e não foi bom pra mim. E eu acredito que nem ela queria causar a própria expulsão. Acredito que ela foi uma ação-reação. Ela é o tipo de pessoa que não tá acostumada ela tá acostumada com o embate de argumentos. Eu tô acostumada já de gritar, é o meu jeito, gritar. Mas esse seu jeito, você acha que ele pode ser melhorado ou não? Lógico, a gente sempre pode evoluir, né, Fê? Mas eu cresci de um jeito que eu não tive proteção de mãe, não tive proteção de família. Então, eu tive que me proteger sozinha. Então, isso fez eu ser essa Jennifer. Só que eu melhorei muito até. Eu melhorei muito até hoje. Até o programa. Então, assim, eu tinha medo de sentar perto de homem dentro de ônibus. Tinha medo de sentar perto de metrô. Se eu tomasse uma encoxada, eu já brigava, já começava a discutir. Então, isso é da minha vivência. Ela já tem uma vivência, eu acho, que totalmente diferente da minha. Então, talvez ali o meu passo pra frente, não foi nenhum passo, foi com a cabeça, ela assustou, né? E foi. Ali, quando você, quando ela diz que ela estava cansada por ter feito lixo, enfim, que ela não ia fazer as ovelhas, por que você não relevou? Porque ali pareceu uma espécie de punição, que você estava punindo a Raquel. Então, na verdade, os bichos ali, a gente tem que cuidar deles, né? Na semana anterior, a Jaque me colocou na vaca. E ela me colocou na vaca, não foi porque ela queria que eu fizesse qualquer bichinho. A vaca é um dos mais difíceis, mas eu amei fazer. Tinha pedido até pra me colocarem de novo. Mas é um dos mais difíceis, eu fiquei com a mão muito machucada, tive que tirar alianças, usei band-ejo durante alguns dias, quase mais de uma semana. Então, o que acontece? O próprio programa, ele coloca isso pra que as pessoas do time oposto usem isso como punição mesmo pra punir o time que eles não gostam. Então, eles me puniram. Quando eu fiz a minha delegação, ela vinha vindo do lixo, eu fiz o lixo. O lixo era o último a tocar e o mais fácil de se fazer. Ela falou que estava com dor, eu achei um pouco ali de vitimismo na hora. Eu estava dentro do programa, então, naquele momento, eu estava jogando do jeito que eu estava achando que era. Eu estava dentro do programa, eu falei, não, ela vai fazer a ovelha. E aí, eu achei que ela poderia ter sido um pouco mais humilde e pedir pra não fazer o lixo de uma forma mais humilde. Naquele momento, foi um jogo de ego. Ela falou, eu falei. Eu estava com o chapéu, eu tinha sido delegada semana passada, uma semana anterior, por eles que tinham feito reunião pra me colocarem na vaca. Então, eu não achei mais que justo e a ovelha era super tranquila de fazer. Eu gostava de fazer, queria fazer as ovelhinhas, as cabritinhas. Então, assim, eu não achei que seria uma punição pra ela, mas ela achou que sim. Mas, assim, voltando, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria deixado pra lá, teria falado, tá bom, Raquel, então você não vai fazer nada. Eu teria colocado outra pessoa, a própria Jack, enfim, outra pessoa que quisesse fazer. Eu teria perguntado, gente, quem quer fazer o bichinho? E isso não teria causado a expulsão dela. E talvez a gente, nós duas ainda estaríamos no programa, talvez num embate lá, mas saudável. Porque eu não consegui entender, porque até então, você estava muito próxima da Raquel, de repente, você virou a chave. É porque a Raquel, no começo... Agora, se você tivesse se aliado a Raquel, você ia até o final. Então, mas aí que tá, eu tô dentro de um jogo, minha visão é de jogadora ou de pessoa que tá lá dentro, né? Como eu falo, eu não sabia jogar. Eu achava a Raquel muito forte, acho ela muito forte, achava que ela poderia chegar até a final, mas eu não queria encostar em ninguém pra chegar até a final. E a gente acabou tendo um embate entre eu e ela mesmo ali, porque ela foi arrumar uma briga com a Simeone, de uma coisa que não tinha que me defender, e aí ela achou que eu tinha que defender ela, ela veio me fazer uma cobrança, depois eu vi ela fazendo uma fofoca com o Tonzão, falando de mim, e eu cheguei e falei, Raquel, e a gente ainda conversava, por que você não fala na minha cara? Você levanta tantas coisas, fala pra mim, foi onde ela se doeu e virou contra mim, não fui eu que virei contra ela.